A mudança desejada pelo governo envolvendo a atuação dos Correios foi apresentada à Câmara em forma de um projeto de lei que deve tramitar em regime de prioridade. A proposta permite que os serviços postais sejam realizados pela iniciativa privada, o que hoje é monopólio dos Correios. No caso da Eletrobras, o governo propõe uma abertura da empresa de energia para o capital privado. Essa proposta veio em forma de medida provisória, ou seja, já está valendo como lei até que seja votada pelo Congresso Nacional. O texto permite a venda de ações da Eletrobras, mas prevê a criação de golden shares para a União, ou seja, a manutenção de ações preferenciais com poder de veto sobre algumas decisões. A oposição critica o fim do monopólio dos Correios, já que a empresa atende todos os municípios do país, mesmo onde o pouco movimento resulta em prejuízo financeiro. A capitalização da Eletrobras também é alvo de duras críticas. Para a deputada Erika Cocay, do PT, a venda de ações da Eletrobras não deveria ser objeto de medida provisória, porque exige muito debate. Ela afirmou que o controle da energia pelo governo é sinal de soberania nacional, fundamental para a produção do país e a sobrevivência da população. Nós temos uma empresa que dá lucro. Nós temos uma empresa que o governo fala que será vendida por 16 bilhões, enfim, por volta disso. Que tem 400 bilhões de ativos. Uma empresa que, como eu disse, as suas hidrelétricas já foram pagas pelo povo brasileiro. Que trabalha com matéria-prima, que é extremamente barato, que é a geração de energia através das águas, hidrelétricas, enfim. E você vai entregar isso? Vai entregar isso para interesses de outros países? Ou para interesses privados? Nada justifica que nós estejamos privatizando o que é fundamental para o povo brasileiro. Já o vice-líder do governo, deputado Joaquim Passarinho, afirmou que a capitalização da Eletrobras vai permitir mais investimentos na geração e no fornecimento de energia. Além disso, segundo ele, o governo vai manter o controle de parte das ações e o poder de veto, o que garante que o interesse público prevaleça no setor. O Brasil precisa de investimento na geração de energia, distribuição de energia. Não tivemos nenhum colapso ainda por ter diminuído o ritmo da indústria durante a pandemia. Mas uma empresa que vem, cada ano, diminuindo o seu potencial de investimento, precisando de recursos e não tendo. Que não contrata pessoas há muito tempo, que não investe há muito tempo que precisa. O Brasil precisa de investimento e precisamos do capital privado. Nós não vamos vender nenhum tipo de ação, apenas a participação do governo vai ser menor. E nós precisamos ter o poder de veto do governo, a participação do governo e o controle social, um controle de serviços sociais.